Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Fonte da luz, da luz origem, as nossas preces escutai, da culpa as trevas expulsando, com vossa luz nos clareai. Durante a faina deste dia, nos prometeu vosso olhar, de coração damos graças, em todo tempo e lugar. Se o pôr do sol nos trouxe às trevas, outro sol fuge coruscante e envolvendo até os próprios anjos com o seu brilho radiante. Todas as culpas deste dia apague o Cristo bom e manso e resplandeça o coração durante as horas do descanso. Glória a vós, Pai, louvor ao Filho, poder ao Espírito também, no resplendor do vosso brilho, regeis o céu e a terra. Amém. Demos graças ao Senhor, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, porque ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. Somente Ele que fez grandes maravilhas, porque eterno é seu amor. Ele criou o firmamento com o saber, porque eterno é seu amor. Estendeu a terra firme sobre as águas, porque eterno é seu amor. Ele criou os luminares mais brilhantes, porque eterno é seu amor. Criou o sol para o dia presidir, porque eterno é seu amor. Criou a lua e as estrelas para a noite, porque eterno é seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Demos graças ao Senhor, porque eterno é seu amor. Como são grandes e admiráveis as vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Ele feriu os primogênitos do Egito, porque eterno é seu amor. E tirou do meio deles Israel, porque eterno é seu amor. Com mão forte e braço estendido, porque eterno é seu amor. Ele cortou o mar vermelho em duas partes, porque eterno é seu amor. Fez passar no meio dele Israel, porque eterno é seu amor. E afogou o faraó com suas tropas, porque eterno é seu amor. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor. E feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Aseom, que fora rei dos amorreios, porque eterno é seu amor. E a Og, o soberano de Bazan, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. De nós, seu povo, humilhado, recordou-se, porque eterno é seu amor. De nossos inimigos, libertou-nos, porque eterno é seu amor. A todo ser vivente, ele alimenta, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus dos céus, porque eterno é seu amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus. Na plenitude dos tempos, quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo, com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de um mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos, através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber e inteligência nos dotando. E assim, Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuserem seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o designo de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na plenitude dos tempos, quis o Pai reunir todas as coisas no Cristo. Leitura breve O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós, que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito, aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ó Senhor, suba a vossa presença a minha oração como incenso. Ó Senhor, suba a vossa presença a minha oração como incenso. Minhas mãos como oferta da tarde, a minha oração como incenso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhor, suba a vossa presença a minha oração como incenso. A minha alma vos engrandece eternamente, Senhor meu Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Deus acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos a Jesus Cristo, que nunca abandona os que nele confiam, e digamos humildemente, Senhor Deus, ouve a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, nossa luz, iluminai a vossa igreja, a fim de que ela anuncie a todos os povos o grande mistério da piedade manifestado na vossa encarnação. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Protegei os sacerdotes e ministros da vossa igreja, para que, pregando aos outros, sejam também eles fiéis ao vosso serviço. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Vós que pelo vosso sangue destes a paz ao mundo, afastai o pecado da discórdia e o flagelo da guerra. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Dai a riqueza da vossa graça aos que vivem no matrimônio, para que sejam mais perfeitamente um sinal do mistério da vossa igreja. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Concedei a todos os que morreram o perdão dos pecados, a fim de que por vossa misericórdia vivam na companhia dos santos. Senhor Deus, ouve a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ficai conosco, Senhor Jesus, porque a tarde cai, e sendo nosso companheiro na estrada, aquecei-nos os corações e reanimai nossa esperança para vos reconhecermos como os irmãos nas Escrituras e no partir do pão. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.